Passei a vida te evitando, mesmo sabendo ser irmão Fui a terra me preparando, com toda a resignação Mas nosso encontro estava marcado, mesmo antes de eu nascer Nossos destinos estavam traçados, era questão de tempo acontecer Mas hoje sei que tudo pode mudar, tudo pode se transformar Peço licença, eu venho lutando pro destino te deletar Então eu digo, show, seu Luiz, show, sai, seu Luiz, sai Sai desse corpo que não te pertence, vai ver se eu tô na esquina e não volta mais Então eu digo, show, seu Luiz, show, show, sai, seu Luiz, sai Sai desse corpo que não te pertence, vê se me erra e me deixa em paz Então eu digo, show, seu Luiz, show, show, sai, seu Luiz, sai Sai desse corpo que não te pertence, diz a loja e não volta mais Então eu digo, show, seu Luiz, show, sai, seu Luiz, sai Sai desse corpo que não te pertence, vê se me erra e me deixa em paz Então eu digo, show, seu Luiz, sai, seu Luiz... Aplausos